Eu reconheci pela sua cara ali, não tinha isso. Beleza, pessoal, então vamos lá para o nosso último seminário de mecânica, dessa vez realizado de forma presencial. É um prazer enorme termos conosco aqui o nosso professor André, nosso colega do departamento. Na minha universidade lá de doutorado, a tradição era a seguinte, quem é de casa não se apresenta. Isso, joia. Bom, pessoal, eu vim conversar com vocês, mas eu vim mesmo compartilhar uma experiência. Eu acho que tem muita gente que trabalha com software, com fazer coisas, né? E eu sempre quis ajudar. Principalmente software livre, a gente tem essa impressão, que é verdade, né? Que a gente recebe muito mais do que a gente contribui, né? Eu sempre tive vontade de contribuir, mas contribuir não é fácil, né? Eu tenho uma comunidade, já tem pessoas trabalhando com um monte de coisa. E normalmente quem quer ajudar, faz assim, entra nos lugares e fica assim, vocês deviam fazer isso, vocês deviam fazer não sei o que. E no software livre tem uma filosofia que é assim, show me the code, né? Quer dizer, tá tudo lá. Tá tudo lá. Não só tá tudo lá, como tem um monte de gente que gasta o tempo deles, pra ensinar você como fazer coisas. Pra fazer documentação. Pra fazer documentação, pra fazer vídeo explicando. Então, assim, tem um monte de gente interessada, né? Eu acho que o software tem valor, porque as pessoas querem, né? Porque a gente diz assim, ah, mas se fosse tudo de gráfico, não ia ter... Aí você diz assim, não, mas enquanto tem demanda, as pessoas precisam dele, tem que ter gente produzindo, né? Só que a gente pode dividir o mundo, assim, cada um faz o seu trancado na sua pequena empresa, ou você pode ter uma infraestrutura gigante, que todo mundo pode participar, né? Então, de qualquer forma, tudo começou com uma pandemia, né? Então, a gente precisou virar uma opção de coisa, além de professor. Logo que começou a pandemia, as aulas foram suspensas. Não, perdão. As aulas não foram... As aulas foram suspensas por quatro meses. Mas a gente ficou meio assim, sem saber, exato, né? A gente ficou sem saber, e aí... E aí eu comecei a gravar uns vídeos, e... Um negócio bem amador mesmo, né? Da minha turma de cálculo 3. Eu comecei a gravar uns vídeos, mesmo sem essa coisa ainda do ensino remoto, né? Eu falei, é, eu vou fazendo aqui, sei lá, né? E assim, uma olhadinha, porque é um negócio bem amador, assim, né? Eu arrumei... Parece que eu não estou compartilhando o vídeo. Está aparecendo o vídeo aí, galera? Está aparecendo? Ótimo, beleza. É, eu arrumei... Eu arrumei... Botei uma televisão zona lá na sala, arrumei uns adaptadores para a câmera. Eu tive que ir atrás de um monte de coisa. Eu tinha uma máquina fotográfica que filmava, meio velha. E aí eu tive que arrumar um cabo que desse... Aí eu comprei um cabo. Aí depois eu descobri que o cabo não servia, só serviu. Porque tem umas coisas que são bem ruins mesmo. Mas depois eu consegui fazer uma adaptação, não sei o quê. E aí eu liguei a televisão. Então eu conseguia ver a televisão que estava acontecendo. Botei a câmera lá filmando minha mão. E tudo virou uma coisa mais ou menos... Mais ou menos assim, olha só. Essa é a minha loja de calvos. André Calvos. É porque... Em introdução álgebra linear... É, então... A minha aula era assim. Eu ia usando papel... Ia chegando para lá, chegando... Tem um software... Vou adiantar um pouco. Tem um software de edição de vídeo... Que chama Cadent Live. Aí eu estava usando o Cadent Live no começo. E o Cadent Live, na verdade... Ele funciona... Ele é um front-end, né? Ele é uma interface para um software que chama MLT. Que é um software que lê um arquivo HTML... Não, perdão. XML, que tem toda a instrução lá de como é que é para organizar os vídeos em trilhas e não sei o quê. E fazer uma mistureta. Eu nunca entendi o tal do MLT. Mas tem esse front-end. Tem o Cadent Live e tem outro que chama ShopCut. E aí... Eu comecei usando o tal do Cadent Live. Fiz esse vídeo, assim... Ultra amador. Até que... A gente começou realmente com o ensino remoto. E eu falei... Agora eu vou gravar cálculo 3. Esse é cálculo 3. É porque eu começo o curso de cálculo 3 com um pouquinho de álgebra linear. E aí eu comecei a fazer uns vídeos um pouco mais sérios, né? Aí eu comecei a aparecer nos meus vídeos. Então foi ficando uma coisa... Esse é o curso de topologia. Não, esse ainda é cálculo 3. Então, começou o semestre de cálculo 3. Eu sabia que... Essa é a primeira aula do curso de cálculo de várias variáveis. Aí, você vê que agora eu já tinha uma lapela. Eu tinha um tripé. Eu tinha um monte de coisa. Eu providenciei o quadro branco. Minha esposa deixou eu grudar na parede da sala da gente. E a sala virou meu estúdio. Mas o grande diferencial aí, na verdade, é que eu tinha uma lapela. Então, o áudio da câmera fica horrível, né? E com o microfone de lapela, as coisas ficam muito melhores, né? Muito mais profissional. E aí, na hora que você vai editar os vídeos, quando você tem a lapela, você tem um arquivo de áudio e você tem um arquivo de vídeo. Felizmente, o arquivo de vídeo também tem o áudio. Aquele áudio ruimzinho, o ambiente, né? Mas tem o áudio. E a gente precisa sincronizar as duas coisas. Então, o jeito mais braçal de se fazer isso é mais ou menos assim. Eu já tenho aqui... Perdão. Vou mostrar o que eu fiz aqui. O computador está meio... Só um pouquinho, perdão. Bom, o que acontece? Aqui nessa faixa azul, tem um arquivo de vídeo e aqui embaixo tem um arquivo de áudio. E aí aparece essa fundazinha ali. E a gente precisa alinhar as coisas. Então, o que você faz normalmente é alinhar mais ou menos e depois você dá um zoom. Aí você fala assim, agora eu vou alinhar bem aqui. Você procura uma... Normalmente você bate palma, se tiver uma claquete, né? Melhor ainda. Certo? Você bate palma, dá um pico lá, você tenta alinhar aquilo e aí fica mais ou menos bom, né? E aí eu descobri, depois de um tempo, com os vídeos um pouquinho mais longos, que o meu... Eu olhava um vídeo e depois de um tempo o áudio ia desalinhando. Porque... Não, no começo era pior ainda, porque eu alinhava... Bom, eu descobri que ele ia desalinhando porque tinha uns que eram mais rápidos que o outro. O meu gravadorzinho, o bichurupo que eu tinha, ele dá uma aceleradinha no áudio, né? Na hora de... Ele grava com a informação um pouquinho errada, eu assumo, né? E aí depois, eu comecei a ajustar manualmente. Eu fui descobrindo qual que era o ajuste de velocidade. Eu tinha que botar 99,95% da velocidade normal. E aí tudo se alinhava direitinho. E aí eu descobri que, na verdade, quando eu gerava o vídeo, aí também desalinhava tudo de novo. Porque tem alguns arquivos de áudio que não têm uma informação muito precisa de como você interpreta aquela informação. Então, essa interface, né? O front-end, o Caderno Live, ele quando mostrava o vídeo pra mim, ele interpretava aquilo de um jeito. Mas o MLT, que é o programa que gerava depois o vídeo, com o áudio, ele interpretava de outra maneira. e aí o áudio saía desalinhado de novo. Aí, um monte de... Bom, aí eu descobri como, a partir do áudio que eu tinha, produziu um áudio que tinha informação e aí agora sempre de alinhar e tal. Mas era sempre tudo muito manual, né? O Caderno Live, ele tem uma funcionalidade de alinhar automaticamente o áudio. então você clica lá e ele pensa, percebeu, alinha pra você o áudio com o vídeo. E quando eu tentei usar, eu falei, esse negócio não funciona. Porque, na verdade, como o meu áudio é um pouquinho, um pouquinho esticado, ele não consegue, ele alinha assim, de uma maneira enlouquecida, né? E, então, esses eram os meus desafios. Depois, eu comecei a achar muito ruim eu ter que... Quando eu ia fazer um vídeo, eu colocava essas coisas aqui. Se eu quisesse alguma observação, eu ia lá e botava uma caixinha de pênesco e tal. Isso dava um pouco de trabalho e eu queria poder automatizar mais as coisas, sabe? Eu queria poder, depois de editado o vídeo um pouquinho, juntado, o áudio, as coisas todas, poder rodar um script que fizesse tudo pra mim e saísse, no final das contas, né? Um vídeo que já fosse usado da maneira da vez pra fazer o upload e tal. E aí foi por causa disso que eu migrei do Kdenlive pro Shotcut. O Shotcut tinha uma interface muito mais simples, um software que eu achei bem melhor, assim, de usar. E o arquivo que o Shotcut produz, eu consegui, a partir da linha de comando, mandar gerar o vídeo. Então, pra mim, era o ideal. E aí a coisa mudou desse tipo de vídeo aqui, com esse, né? Essa caixinha com o título. Mas eu tô também, eu tinha que gerar uma caixinha dessa e fazer tudo manualmente e tal. Quando eu migrei pro Shotcut, eu ia começar um curso de verão de topologia geral. E foi meio complicado, porque eu tava muito apertado com o tempo e eu precisava aprender um monte de coisa. O meu primeiro vídeo fez um sucesso explodoso. Ele teve... Com mágica e tudo. Ele teve... Não, eu tenho que fazer mil visualizações de uma vez só. Todo dia. Eu queria começar o curso. fazer uma caixa dívida, né? Depois aparece aqui esse título. Aí você precisa ir lá e escrever esse negócio todo, né? Então, eu queria automatizar todas essas coisas, né? Eu fiz coisa. Eu fiz muita coisa. eu estudei esse formato do MLP, que é um XML, que você põe um monte de informações ali. E aí eu fiz todo um esquema, porque é o seguinte, eu queria fazer esse tipo de coisa aqui. Colocasse uns fallout, né? Que chamam assim uns balões, mas que tivessem equação matemática, essas coisas, né? Então, fica um pouco complicado você fazer isso num software de edição de vídeo. Não consegue muito. O short, até um tempo atrás, você conseguia fazer coisa assim em HTML. Então, HTML, você consegue colocar equações matemáticas, como tem no Stack X, tipo, né? Coisa assim. Tem biblioteca já que faz essas coisas. Então, a minha ideia foi o seguinte, o software que ele, eu até esqueci o nome aqui, ele serve para você abrir um navegador e com linguagem de programação em Python, normalmente, você lê, você consegue controlar o navegador. Você consegue clicar em coisas, você consegue abrir pá, você consegue fazer um monte de coisa. Teve uma vez, inclusive, que o departamento queria uns números por CID, tem uns números de pesquisadores aí, e eu fiz um script e baixei todos esses números aí. Então, o que eu fiz? Eu criei um esquema que eu repassava, eu criei uma página padrão de, de, não sei se tem algum vídeo mais que eu criei para mostrar. Eu criei uma página nessa aula eu vou falar padrão de HTML que eu pudesse repassar para essa página o que eu queria que aparecesse e aí, através do Selenium, eu produzia imagens PNG com transparência e aí, depois eu inseria essas lembragens tudo automaticamente. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. eu tenho uma página HTML que eu passo para ela o texto e eu passo para ela o número de balõezinhos que vão aparecer e tal e o HTML ele ajusta tudo para você. Então, eu não preciso ficar dizendo a caixinha é desse tamanho, sabe? Esse tamanho é porque em HTML você só diz assim, ó, o texto vai aqui dentro e a caixinha é mais vendana, por exemplo, né? Então, tudo isso eu consegui automatizar bastante, sabe? Deixa eu ver um, um outro exemplo. essa vinheta era sempre a mesma vinheta muda muda o texto aqui, né? O que que eu fiz para fazer isso? Eu simplesmente pegava os vídeos e os áudios, juntava tudo com uma trilha lá e o software, no caso, o Shotcut, gera um XML com essa informação. Eu estudei lá o XML como ele funciona. E aí, eu criei um script que eu pego um texto, não sei se dá para ver assim, mas mais ou menos nesse estilo aqui. Aqui tem o nome do arquivo MLT, aqui tem variáveis globais que tem assim, no tempo, um meio segundo é para acontecer alguma coisa, 13 minutos, 46 segundos para acontecer eu falo, por exemplo, o determinante do traço e aí eu mandava colocar uma imagem com uma menina segurando eu tinha uma opção de coisa e depois eu só assistia o vídeo e ia escolhendo em determinado tempo o que que era para aparecer e aí no final das contas eu gerava sem ter tanto trabalho assim deve aparecer alguma coisa esse tipo de coisa então eu só escrevia naquele arquivo lá e depois a coisa gerava um XML novo incrementado com essas imagens que aparecem na frente e assim tudo isso eu aprendi bom mas o desafio maior foi fazer o tal do alinhamento de áudio e o alinhamento de áudio eu acho que tem tudo a ver com as coisas que o professor Yuri faz então eu queria falar um pouco com vocês sobre essa questão do alinhamento de áudio é acontece o seguinte é eu vou escrever aqui o áudio vocês viram ali a gente imagina uma onda uma coisa assim a gente tem um arquivo que tem um áudio que tem alguma coisa e a gente tem um outro arquivo que também tem um áudio e a gente precisa alinhar essas duas coisas bom a primeira coisa é que você precisa extrair essa informação dos arquivos de áudio e a gente tem um problema então que cada um cada arquivo desse é um formato diferente o que eu preciso aqui não é ter a onda do aluno não é isso o que é importante para mim por exemplo se você tiver informação sobre a onda do aluno mas essa informação quando você anda um pouquinho ela muda completamente esse tipo de informação não serve se você armazena sei lá MP3 e você armazena mesmo algo em OGG e dá coisas completamente diferentes não serve o que a gente precisa de uma sequência de números e esses números precisam ser parecidos aí se você desenhar o gráfico desses números agora sim então o que eu fiz como eu já tinha feito coisa pra caramba eu fui lá no software do Cadê Live e vi como é que ele vai lá pra extrair o áudio se não extrair o áudio eu não vou me preocupar muito não eu ainda presentei bastante coisa no fórum do Shopping esses softwares todos têm fóruns e as pessoas escutam o que eu vou ver lá a maioria são usuários tem lugar lá também que eu vou sugerir funcionar em ánimo de outra bom eu fui lá no Cadê Live vi como era feito e fiz igual então você tem assim uma coisa que na verdade é um vetor de R elevado a um certo um bando de número como normalmente você trabalha com 30 quadros por segundo ou 60 quadros por segundo o alinhamento eu não queria que fosse assim por quadro porque assim cada quadro o quadro é a imagem cada quadro tem associado a ele bastante informação de álbum 1 sobre 30 segundos por exemplo 1 sobre 30 é o ré tem 1 sobre 30 de álbum quer dizer tem bastante então eu acho que eu peguei e dividi esses caras em pedacinhos e você faz uma média alguma coisa assim eu acho que no Cadê Live era por quadro mas eu queria fazer uma coisa aqui então eu cortei uns pedacinhos dividi em 5 pedaços então cada um quinto de um quadro desse é uma informação de álbum aí você faz o vetor lá e a gente quer alinhar esse vetor não sei se vocês já fizeram essa coisa de alinhar informação então excelente bom mas o fato é que a gente agora tem aqui se for 60 quadros por segundo e 5 sempre desse por quadro a gente tem aí 300 desse número de segundos esse é o tamanho do mar que a gente está trabalhando e aí a ideia aqui é a seguinte é os áudios polinear eu adoro áudios polinear eu estou em tradução áudios polinear eu adoro mas a questão aqui é a seguinte a gente preenche esses vetores aqui transforma eles em vetores no mesmo espaço e se eu deslocar esse cara aqui e alinhar com esse quer dizer puxar ele para lá né puxar esse zero do lado de cá quando você faz um produto interno desse cara com esse cara dá um número grandão você está apresentando pessoas que são meio que paralelas né o produto interno ele vai dar um número grande a ideia é que aqui do lado de fora onde não está certo quando você faz o produto interno com ele desalinhado que a probabilidade da coisa estar acima ou abaixo seja a mesma que a coisa seja mais ou menos distribuída por igual então a ideia de quando não está alinhado você faz o produto interno dá um número perto de zero quando está alinhado você faz o produto interno dá um número significativo certo então a ideia de alinhar é muito simples você pega o áudio sem alinhar aí você faz o produto interno aí você anota eu também aí você anda um pouquinho né no caso aqui um sobre trezentos de um segundo aí você faz o produto interno de novo como é que é o produto interno né pega esse vezes esse mais esse vezes pequeno aí você anota aí você anda mais um pedacinho desse faz o produto interno aí anota né você vai e você vai procurar o maior número possível pronto você achou em teoria assim o cara tem bastante chance de ser o alto alinhado o procedimento é esse o procedimento é muito simples então o que que eu fiz depois que eu entendi isso estudando principalmente o código do do caderno eu fui lá se você quiser botar botar é mas eu fui lá no fórum do shortcut e é fiz uma sugestão lá é muito comum na verdade no fórum as pessoas dizerem assim ó vocês tem que fazer isso 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 e eu já tinha na verdade que já tinha pontos de pessoas dizendo ó seria muito bom que tivesse um negócio para alinhar o áudio automaticamente e aí ao invés de eu dizer olha eu queria que vocês fizessem isso eu fui lá e já comecei assim ó isso não é uma sugestão se você quiser implementar eu vou dizer aqui como é que a gente pode tentar implementar então eu expliquei alguma coisa muito parecida com o que eu expliquei ali no quadro para vocês toda matemática da coisa num fórum shortcut não dava para colocar coisa matemática aí eu mandei uma mensagem para o cara lá aí ele botou para mim para eu poder botar coisa em matemática e eu expliquei eu expliquei que o que a gente queria era construir um vetor que ia chamar de vetor de correlação que é essencialmente isso que eu falei para vocês a gente vai faz o produto interno desloca um pouquinho faz o produto interno desloca um pouquinho você obtém um vetor gigantesco e você sai lá e procura o maior valor e fala é aqui é onde está alinhado aí é isso aí você fala assim bom, beleza eu acho que é muito importante você conseguir pegar o seu problema e traduzir ele matematicamente para uma linguagem eu há muitos anos atrás eu lembro assim sobre números primos e tal depois eu cheguei para um colega meu que participou era da Mongólia ele participava de Olimpíadas de Matemática e não sei o que porque eu falei para ele assim não, mas é impossível fazer um programa que dê para você todos os números primos em sequência ele me disse não, é muito fácil e depois eu fui entender que realmente é muito fácil na verdade quando você sabe se o número é primo ou não é extremamente fácil você pega o número aí você divide ele por dois deu? não deu aí então você divide por três deu? não deu aí você divide por quatro deu? não deu e assim vai se você testar todos e não conseguir nenhum é porque ele é primo certo? então na verdade é assim é muito fácil da mesma forma é muito fácil a gente fazer essa conta toda aqui e descobrir qual que é o ponto que alinha o alto só é caro você não vai conseguir fazer isso em tempo hábil com o computador certo? então a questão a questão é essa quando a gente fala assim não dá para fazer isso ou dá para fazer isso a questão é tá tudo bem eu já entendi o que é para fazer mas tipo eu sou um só tenho computador tenho um universo eu vou morrer daqui a 120 anos então a gente precisa e aí que entra a tal da transformada de funer eu acho muito importante separar essas duas coisas porque esse problema a princípio ele não tem absolutamente nenhuma relação com transformada de funer e eu acho que para mim isso sempre foi uma dificuldade muito grande porque toda vez que eu vim falar não transformada aí eu credo não quero nem ouvir certo? e o problema é simples não tem transformada de funer o que acontece é que existe uma ferramenta mágica que você vai lá e passa para ela o negócio e ela te devolve isso aqui pronto pronto terminei minha fala sobre transformada de funer transformada de funer para mim foi isso um oráculo certo? que eu digo para ele olha os vetores são esses aqui eu queria saber todo esse vetor de correlação aqui aí eu passo para ele e passo e ele volta certo? isso isso é a transformada de funer bom eu vou ser tão eu vou falar um pouquinho sobre a transformada de funer mas eu queria muito enfatizar para vocês essa essa visão o problema não tem nenhuma relação o nome é transformada rápida de funer é uma transformada discreta de furie e aí tem um monte de gente pesquisando maneiras de fazer essa conta muito rápida então fizeram a transformada para o FFT né festa então tem um monte de gente aí que está vendo um jeito de fazer essa conta de um jeito muito rápido agora eu preciso saber pegar o meu problema e trazer para essa coisa que eles já estudam tanto quando eu ir lá e fazer no braço né é muito bacana eu entender de que forma o meu problema se relaciona com a transformada de furie eu acho que tem uma dificuldade muito grande pelo menos eu entender todos esses processos por que eu estou falando isso para você porque hoje em dia o negócio é sei lá computer vision né então assim o computador vê identifica as coisas né se ele identifica o fulano está sentado ali é porque na verdade ele meio que pegou o que é um fulano sentado em algum lugar e pá encaixou ali achou ele lá ou se não ele está vendo que eu estou me mexendo né você vai andando e o bicho vai acompanhando você pega esse problema e traduz de um jeito que você possa implementar um programa que vai fazer então você precisa de muita teoria de muita coisa né a primeira delas aqui no caso é é a primeira delas é simplesmente álgebra entender o que é o produto interno entender o que é a correlação tem um primeiro desafio aqui que eu não falei para vocês mas tem essa coisa da gente esperar que a média quando a coisa está desalinhada eu queria que o produto interno desse zero e daí vem a ideia da correlação na verdade porque você precisa tirar a média na verdade a onda ela está toda ali acima do zero e você subtrai a média para você ter coisas negativas e positivas e aí você espera que essa distribuição de probabilidade não favoriça nenhum nem outro que as coisas se cancelem então assim tem uma quantidade de coisas que você espera e que eu acho que é muito importante que você saiba expressar isso matematicamente você perceba depois que você está lá construindo o seu algoritmo e as coisas você perceba o que de fato você quer fazer uma coisa não se de fato você está fazendo outra uma pergunta que eu tenho é assim será que nessa técnica tem um alinhamento ideal mas será que você anda só uma unidade será que não dá um número melhor apesar do alinhamento estar pior então a gente começa a se perguntar esse tipo de coisa eu acho que é muito importante você entender a teoria nesse sentido porque quando eu era criança quando eu era criança você sentava lá e já saia escrevendo você já sabia o que você ia fazer é um looping você faz alguma coisa 500 vezes série de Taylor certo você vai lá e faz aquele looping depois de um tempo a coisa não fica mais assim você vê um problema você tem que entender o problema e traduzir esse problema em alguma coisa e se você parar para pensar em vez de sentar lá na frente do teclado se você parar para pensar para entender uma teoria para ver as coisas depois que tudo estiver bem organizado você senta lá e faz sem errar você só senta e faz e vai sair e é impressionante eu queria eu queria falar para vocês mas eu queria também então aproveitar quase que quase que só isso mas eu queria mostrar de que forma que a transformada deAI ajuda nesse negócio eu vou falar desse jeito completamente diferente mas a questão é que quando quando a gente faz um produto interno a gente faz um monte de coisa esse, esse, esse esse, esse, esse esse, esse, o e a Tem um monte de conta que, às vezes, você está fazendo de novo, uma conta que você quase que já fez, ou, às vezes, tem contas que você faz uma conta só e faz um monte de conta ao mesmo tempo, sem pensar nele. Então, eu queria fazer o seguinte exemplo, professor. Esses dois números, perdão, na verdade, não é mais como esse, mas, assim, você tem dois números, esses aqui são os dígitos decimais, por exemplo, você tem que multiplicar esse torno. Então, você faz assim, vai fazer esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, você vai escrevendo aqui, todo mundo, B, B, A, B, C, B, C, A. Então, você quer fazer esse vezes esse, você quer fazer esse vezes mais esse vezes esse, você começa a querer fazer um monte de contas, umas combinatórias diferentes, assim, né? Mais esse vezes esse. Esses dois aqui você quer somar, né? Você não quer necessariamente multiplicar A por D e C por B, você quer a soma desses dois produtos. E aí, olha só, quando você faz esse tipo de contas, assim, eu escrevi com soma, mas você não vai fazer com soma, né? Você soma os dois números, são números, né? Você soma os dois números, soma os dois números, então você tá multiplicando dois números. Quando você multiplica esses dois números, esse aqui tem um nome técnico. Chuveirinho, né? Você vai, você vai... Eu ia dizer que eu não conhecia o nome técnico, você já conhecia o chuveirinho. Mais A, B, mais D, C, mais D, né? Eu fiz uma ordem que ficou um pouco ruim, mas olha só. Quando você multiplica esses dois números, você calculou a soma de um monte de produtos, de um monte de gêneros. Então, assim, de repente, se você conseguisse usar esse tipo de coisa, né? A matemática é organizar, né? Então, assim, o que a transformada de Fourier faz, né? Ela bagunça a coisa toda de um jeito tão organizado que é mais ou menos isso aqui. Então, você imagina o seguinte, você calcula esse, aí você calcula esse aqui. A menos D, C menos D. Aí, aqui vai parecer muito parecido, né? Só que aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar menos. Então, se você fizer esse, menos esse, você consegue... Você junta as coisas e você consegue fazer um monte de coisa, porque esse negócio bagunçou de um jeito muito organizado. Então, parece assim, nossa, você perdeu a informação de um jeito assustador. Você tem esse aqui, né? Você perdeu um monte de coisa. Mas se você tem esse, se você tem esse... Se você tem, sei lá, A menos D vezes C mais D. Isso é produto de um número... Eu tenho imagina o seguinte, que fazer soma é muito barato. E multiplicar em cada. Certo? Então, você faz esse, fez esse. Aí, faz esse. Pronto. Com esses quatro aqui, você consegue tirar um monte de gente. Você não tira só os produtos indicados. Você tira soma de produto. Você tira uma função de informações. O que eu fiz foi só ele alternando aqui o sinal dessa coisa e procurei um monte de soma. A transformada do Fourier, ela faz uma coisa parecida. A transformada do Fourier, ela faz o seguinte. Ela pega esse carinha aqui que a gente estava falando agora há pouco, né? Aí, ela faz assim. Você pega um cano, certo? Você pega esse cara aqui, você pega ele e enrola no cano. É isso. O que você quer fazer na hora do Fourier, pai? Você... Lá nos números complexos... Você pega aqui o círculo limitado. E aí, você começa aqui... Aí, matemática eu gosto de ler no sentido horário. Aí, eu nem sei. Eu acho que não é tudo mais. Porque aí você vai no sentido horário, porque eu acho que a pessoa fez assim. Você pega esse negócio aqui e enrola ali. Você pode enrolar... Bom, quando você enrola ali... Quando eu digo enrola, é porque, assim, cada um desses tem um valor, né? Então, na verdade, ao longo do círculo aqui, o que você está escolhendo é uma linha reta. E esse valor aqui, você vai botar nessa linha reta. Enquanto ela vai girando, você vai botando o valor aqui, certo? Em volta desse círculo. Quando você soma todo mundo, você tem um ponto em algum lugar. Então, assim, o que você fez? Você jogou um monte de informação fora e substituiu por um negócio que parece, assim, absurdamente inútil. Certo? Mas aí, você... Você jogou um monte. Mas você estica ele, sei lá, o doco também. Aí, você enrola todo mundo. Só que agora em vez de uma volta só, você vai dar, sei lá, duas voltas. Quando você dá duas voltas... Às vezes, as pessoas que estavam aparecendo aqui... Você dá duas voltas. Se você der quatro voltas... As pessoas que estavam aqui somando... Quando você der quatro voltas, elas passam para o lado de lá e começam a se ultrar. Aí, como se você... Naquele A mais B... Se eu fosse fazer um monte de vezes, né? Mais D... É como se... Depois, quando você dá duas voltas, tem outro que vão estar do lado de lá e tem outro que vão estar do lado de cá. E aí, não vai cancelar como... Não é como se você viesse aqui e falasse assim, aqui eu vou botar menos. Aqui eu vou botar menos. Fazendo essa conta. Aí, você coloca o outro ponto. E vai. Tem que rolar mais vezes e trocar o outro ponto. Então, quando você faz esse pano de contas, você tem um monte de número que já são contas prontas. Então, você está embaralhado pra caramba. Se você entender como ele está embaralhado, talvez você consiga desembaralhar, certo? De um modo ou outro. Isso é a transformada de Fourier. E esse é esse teorema dessa questão aí de convolução. Que diz o seguinte. Se você fizer essa operação de enrolar essas funções todas, faz a conta. Detecta o número. Enrola de novo. Faz a conta outro número. Enrola de novo. Faz a conta outro número. Com esses números aí, você não só consegue recuperar a função de volta. Saber de volta quais são os números que você começou, né? Quais são aqueles detores. Como você consegue calcular todos esses produtos internos aqui de uma vez só. Certo? Então, tudo que eu falei agora pra você foi o quê? Eu estou fingindo pra você que eu entendi o que é a transformada de Fourier. Mas o que é importante pra mim é que ela faz a conta do gênero. Então, podia ter um dispositivo, sei lá, dentro do computador, no oráculo, que eu digo pra ele, ó, calcula pra mim vetor de correlação. Aí, eu passo pra ele os dois vetores e ele calcula, sei lá, e eu como o PIB em frente bom. Certo? Eu queria separar bem essas duas coisas, né? É... Bom, a teoria... Como é que... A teoria é essa. A ideia era essa. Eu fui no fórum e expliquei lá. Aí, eu falei, ó, pra implementar, eu sugiro que se faça esse tipo de coisa. Aí, eu olhei lá no Cadem Live e eles fazem assim, tal, 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 tal. Aí, eu expliquei que existe uma biblioteca chamada FFTW que calcula transformada de Fourier. Eu falei, ó, o negócio agora é pegar... Esse W é pra quê? Você sabe o que significa? Eu não sei o que é o W, eu não lembro, mas eles escrevem em vermelho. Eles escrevem FFT e um W em vermelho, assim. Não sei. Não sei. Não sei por quê. Eu não lembro, na verdade. Eu li tanta coisa. Eu li esse manual desse negócio todo e tal. Bom, aí, é... Eu explico que o Cadem Live implementa isso, tal, 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 tal. É... E aí, claro, as pessoas... Ah, muito legal. Muito bom. Coraçãozinho. Deve ter um coraçãozinho. Dois coraçãozinhos. Coraçãozinho, certo, tal, 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 tal. Mas, assim, o povo lá é super ocupado. Esse Shotcut e o MLT, por trás tem uma empresa que chama Melitec. E tem dois caras que trabalham... Eu acho que eles são basicamente a empresa. Não tenho certeza. É o Brian e o outro... Esqueci o nome agora. O Brian. O Brian que pegou o meu código e depois botou lá, é... Integrou ele com o Shotcut, né? Mas, aí, o que que eu fiz? Eu falei, bom, primeiro eu gostaria de fazer os meus vídeos de topologia sem ficar alinhando um por um. Então, ao invés de eu gastar meu tempo em produzir no vídeo, eu fui ficar estudando esse negócio aí, tentando fazer... Foi um desespero danado, porque tinha um dia para começar a aula e tal. Mas, aí, no final das contas, o que aconteceu foi que eu fui lá e implementei aquilo. Não vai dar para vocês verem. É uma... Eu fiz uma coisa bastante simples, né? que foi o seguinte. Tem... Dois arquivos aqui. Eu disse que eu vim em C++. Então, esses dois arquivos que definem uma classe, que é uma classe para tratar de transformada de Fourier, né? Tem essa biblioteca FFPW. Você tem que ficar chamando algumas funções, não sei o quê. E eu resolvi encapsular tudo numa classe. E, nessa classe, eu queria botar assim, ó, calculo e depois eu sei de correlação. E ele retorna também um pouquinho de informação. Um... Só uma observação. Essa biblioteca, ela é uma biblioteca que me parece, assim, muito poderosa, muito conceituada. Eu acho que é do... E, mais... Não tenho certeza. É de algum... É de algum desses aí. Mas o que acontece é que eles realmente implementam um negócio que é ultra-eficiente para calcular a transformada de Fourier. E a transformada de Fourier, dependendo do tamanho do vetor que você está fazendo as contas, a estratégia para fazer a conta é diferente. Então, se o tamanho você consegue decompor em números primos, se for potência de 2, melhor ainda, tem um monte de coisa que... Então, para você usar essa biblioteca, você diz para ele, ó, eu quero calcular a transformada de Fourier para um vetor desse tamanho. Aí você fala para ele e aí ele retorna para você uma estrutura pré-compilada que vai fazer essa conta. Então, primeiro ele... É como se ele gerasse um programa que vai fazer a transformada de Fourier para você e depois você pega o seu vetor, passa para ele e ele faz uma salada com o seu vetor. Então, assim, é um processo destrutivo porque ele faz do jeito mais eficiente que ele consegue lá. Tem um monte de artigo a respeito e as coisas são baseadas nesses artigos. Mas, de qualquer forma, então eu tenho essa classe que trabalha com transformada de Fourier e calcula para mim o coeficiente de correlação. Mas o que essa classe aqui enxerga é só isso, um vetor. Não é áudio. Não tem tempo. Não tem nada disso. E aí, tem essa outra classe aqui que se chama envelope de áudio. Envelope de áudio é justamente você pegar... Esse eu olhei lá no cadernário. Mas o envelope é você pegar o arquivo de áudio e extrair essa informação, aquela onda lá, de um jeito que não seja dependente dos fênios. Nem dos fênios, nem do formato. Então, você pode ter áudios gravados em vários formatos. Mas você quer que, no final das contas, o número seja grande aqui quando alguma... Dê a mesma coisa, independentemente. Então, essa classe aqui, ela deveria ler o áudio e armazenar essa informação num cara desse tipo aqui e traduzir os tempos. porque o que esse cara faz, esse que trabalha com o transformador de fogueira, ele trabalha com um vetor. Então, a primeira coordenada, a segunda coordenada, a terceira coordenada, a quarta coordenada. E eu gostaria de falar em termos de segundos, certo? Ou milésimos de segundo. Então, a coisa vai... Essa classe ali, especializada em fazer contas e transformador de fogueira. E essa daqui, ela extrai o áudio, faz o envelope e calcula essas correlações e traduz a informação para uma informação que faça sentido dentro desse contexto de áudio. De coisas que estão sendo alinhadas. Pode ser áudio, pode ser áudio com vídeo. Então, ele vai traduzir e, no final, ele vai cuspir para mim um número que é quantos segundos você tem que adiantar ou atrasar esse áudio para alinhar com o outro. E aí, tem um cpp, um arquivo main, um desses aqui, que eu fiz um, depois fiz outro, depois fiz outro. Que, de fato, agora é o que você passou e passa para essa classe aqui. Quando eu elementei, muita coisa que podia estar aqui nesse envelope foi parar aqui no arquivo principal porque eu estava lá fazendo as coisas, né? E aí, eu vou reclamar aqui para vocês. O que acontece é que o pessoal lá do Shopping, o programador principal lá do Brian, ele... Para ele, a grande coisa que eu fiz foi a transformada... Foi ele que eu não fiz. Ele sabe que tem a biblioteca. Mas, assim, o que todo mundo mistifica é a transformada... É... É... Exatamente. E, além disso tudo que eu falei para vocês, eu também fiz uma coisa que não tinha, que não tem, assim, nenhum que eu conheça não tem no Cadê Live, que é o seguinte, quando o áudio é desse que é mais rápido ou mais devagar, eles chamam de drifters, eu tenho uma rápida, assim, no áudio, né? É... Eu fiz um esquema para ajustar também a velocidade do áudio. Então, eu gravava o meu microfone de labela, eu gravava o meu vídeo, eu executava o meu script e... Ah, ele... Pela um XML pequenininho que eu usava para colocar dentro... Ao invés de usar o meu arquivo de áudio e o meu arquivo de vídeo... Que já dizia como era o alinhamento e o ajuste de velocidade, né? Então, tudo isso eu fiz aqui e ali em cima no envelope, né? Mas, quando o Brian foi colocar o código lá no shortcut, ele achou, assim, que o negócio que eu queria, que era meu, era o... A transformar... Essa classe da transformar... E aí, ele diz assim, olha, como é uma empresa lá, ele diz, o direito autoral não pode ficar com você, né? A gente pede para você passar o direito autoral para a gente, não sei o quê, eu nem sei como isso funciona no nível do UNB, mas, assim, em termos de artigo, a gente faz isso, né? Vai publicar um artigo, você é obrigado a, né, entregar tudo, a menos que você seja funcionário público lá nos Estados Unidos. Você é obrigado a dar o... E eu falei para ele, eu falei, não, assim, eu achava mais legal você dizer que é meu, mas se não puder também, para mim não tem problema. Mas eu queria que você botasse lá, autora, André Carlos. Então, aí ele botou nesses dois arquivos aqui. Esses outros três arquivos, que é o programa principal e mais a parte de envelope, não sei o quê, porque ele juntou tudo e enfiou dentro do... Porque eu gosto de separar as coisas, sabe? E eu falei para ele, eu disse assim, se você quiser que eu continue colaborando, tem que manter isso separado. para juntar tudo, porque tem um, no caso lá do shortcut, tem uns arquivos deles que são, que eles dizem como é que são, por exemplo, as caixas de diálogo, né? Você pega o programa, tem um botão, tem não sei o quê, você clica aqui, clica por lá, o que acontece, né? E para mim o ideal é que essa parte de interface gráfica, ela chame alguma outra coisa, no lugar fazer o negócio, ele tem que só fazer essa interface, né? Mas o Brian pegou e enfiou o código todo lá no negócio do diálogo e disse assim, isso aqui é meu. Mas assim, o André Caldas está lá, um arquivo pequenininho lá. Mas eu achei ruim, porque eu podia melhorar esse código, eu podia fazer um monte de coisa e para mim ficou inviável, porque agora está tudo inviável lá, né? E eu falei para ele também, no começo, antes de eu implementar, eu disse assim, seria bom se a gente fizesse a coisa bem separada, porque isso ia poder ser usado em outros, não sei se desanimou também, poderia ser usado em outros projetos, né? Então assim, se você faz o seu editor de não sei o quê, ou alguma coisa que você precise alinhar ao alto, você só precisava chamar, né? As minhas funções que o negócio retornava para você, porque você só quer informação, você quer dois números, você quer saber qual que é o ajuste de velocidade, e você quer saber qual que é o tempo, né? A diferença de tempo, né? E ele não fez isso. A maneira que eu queria que ele tivesse feito, é porque tem um problema, que é o seguinte, quando você clica na coisa, ela faz um monte de procedimento, e aí aparece uma barrinha, por exemplo, de progresso. Então, o que os caras fazem, tanto no cadernal, quanto no shortcut, é pegar esse código todo e enfiar dentro da parte de interface gráfica, porque eles querem botar o progresso. E lá atrás eu falei para ele, o que que eu faço? Eu ponho um callback, que chama, né? Você me passa a função de progresso, que eu chamo. Eu chamo para você, né? E uma coisa que é interessante saber é que o progresso, ele... A coisa leva um tempo para fazer a conta, mas o que leva tempo mesmo é extrair o áudio. A conta depois de fazer aquele produto, infinitas vezes lá, aquilo é o que é rápido. Quando você vê lá o progresso andando assim, devagar, para fazer a coisa, aquilo é o processo de extrair o áudio dos arquivos, que é um pouco ineficiente. Eu acho que dá para ser melhor, mas assim, eu não... E atrás disso, o cadernal faz desse mesmo jeito. Então, ficou assim. Bom, por fim, eu queria só para mostrar para vocês o áudio lá de mim antes. Esse, eu tenho, eu botei aqui, é... Eu peguei aqui dois arquivos que eu tinha, e esse arquivo de baixo ali, ele foi gerado com o meu gravadorzinho que desalinha o áudio, né? Então... O que é que está, então, André, que é o áudio? Ah, do outro lado. Um raio Epsilon, maior do que... Isso... É... Aqui tem a velocidade do áudio lá em março, que está selecionando. A velocidade é 100%. Então, o áudio aqui, ele está mais ou menos alinhado. E quando a gente vem... Isso... Isso... Não sou muito bom com o meu animal, não. É porque tem muita coisa aberta aqui, uma coisa também no churro. Mas, quando a gente vai andando, o áudio, ele vai desalinhando. E quando a gente vai andando, o áudio... Deixa eu mostrar pra vocês verem como óbvio. Certo? Então, o que a gente percebe? Aqui dá pra perceber um pouco. Aqui dá pra perceber. Essa foto... Já tá bem. Você começa a ver que... Porque pra estar perto do complementar... Já dá pra ver pra fora. isso aqui eu estou em 5 minutos de vídeo, não é? quando você está em 20 minutos, aí já está tudo fora do lugar é a contagem do tempo de cada química é diferente é exato a quantidade de informação está lá isso é a interpretação da informação exatamente o marketing aí contrai e você manda toda a informação para um intervalo um pouco menor isso, eu acho que que o gravador ele simplesmente vai registrando os tempos perdão, vai registrando o sampling, assim o áudio, e depois ele põe uma informação lá para você interpretar que não é precisamente o tempo que ele... pode ser isso um problema de conversão no método, ele deve gravar usando um número real, um número inteiro, na hora de converter ele perde precisão essa figura é significativa e aí o número que está registrado não corresponde ao tempo real daquela parte pode ser alguma coisa desse tipo isso inclusive feito, por exemplo por segundo exatamente a coisa se propaga de uma maneira é, eu acho que pode ser uma coisa assim bom, então o que que você faz aqui você vem, eu acho que é aqui nesse cara clica com o botão direito aí tem aqui, ó align to reference track aí ele diz, olha a referência é o V1 que é o vídeo 1 não dá para ver muito o vídeo 1 tem que ter o áudio tem aqui o vídeo 1 e tem aqui o áudio 1 o vídeo 1 tem que ter o áudio tem que ter o áudio isso ele não faz leitura lá não faz leitura lá seria também fantástico mas aí você vem aqui aí, perdão, deixa eu dizer aqui tem um botão para você escolher qual range que você quer que ele tente ajustar a velocidade o que acontece é que tem algum problema tem algum bug que eu não sei qual é lá no meu código que se você mandar ele ajustar a velocidade de uma coisa que já está com a velocidade ajustada ele ajusta um pouquinho não sei se é algum número que eu não estou contando e na hora de dividir ou se é um problema de precisão eu sei que ele ajusta milimetricamente um pouquinho que você não percebe eu usei no meu ajustado esse esse um pouquinho mas o o Brian lá com razão ele ficou incomodado e ele botou esse ajuste de drift para ser uma coisa opcional então você vem aqui e escolhe se você quer fazer ajuste nenhum se você quer fazer um ajuste muito fininho ou se você quer fazer um ajuste um pouco mais importante o problema é que se você tenta fazer um ajuste muito grande ele se perde porque o ajuste o ajuste ele é feito assim eu pego lá a velocidade atual divido um intervalo em pedacinhos e testo todos esses pedacinhos quando eu acho um eu vou agora em volta daquele então ampliado divido em pedacinhos e vou fazendo uma busca meio binária assim não é binária porque são vários pedacinhos mas vou fazer uma busca quase que uma busca binária né e se você começa com um negócio muito grande faz um ajuste muito grosseiro você vai encontrar um lugar que não tem nada a ver com o alinhamento e depois vai ficar tentando alinhar ali pertinho né tudo isso aliás é coisa que poderia ser melhorada porque a nossa maneira de encontrar o ponto ideal não é muito inteligente você pega o máximo entendeu se você está procurando um ajuste porque o que acontece é que quando você está fazendo esses ajustes de drift os números vão ficando muito ruins tem um momento que ele dá um salto então essa coisa que precisava a gente estudar eu e o Brian pelo menos estudar isso e tentar usar em vez de um número mágico o que eu fiz foi escolher um valor mágico perdão escolher um número ah eu vou dividir em tantos pedacinhos entendeu mas o ideal seria eu não inventar números mágicos o ideal seria que tivesse um procedimento matemático que escolhesse esse número mágico qual é o tamanho do intervalo em quantos pedacinhos eu vou dividir né e a gente consegue descobrir qual que é esse número ideal para cada sample olhando o comportamento da coisa tem um momento que ele explode aí você sabe ó aqui que é o ponto né esse tipo de coisa mas por causa disso a gente tem que vir aqui e escolher se a gente quer tentar fazer um ajuste mais grosseiro mas ó tá vendo aí aí ele puf e já pinhou é já pinhou é não é é quanto tempo tem isso aí esse áudio acho que não é grande não sete minutos sete minutos e trinta e três não é isso deixa eu ver é sete minutos e trinta vamos dizer ele alinhou né porque pode ser que eu antes que ele aqui a velocidade a velocidade ficou 0.99995 essa distância para os meus áudios eu já tinha visto que tinha que ser isso eu fui ajustei isso lá no começo depois eu andei dez minutos e eu vi quanto tempo que desandou e eu vi qual era o ajuste que eu tinha que fazer então eu já fazia esse ajuste quando eu fui testar o meu programa e deu esse número aí eu falei opa tá funcionando certo e aí é isso aí o bicho alinha o áudio super rápido não e aquele negócio que gastou mais tempo é você lendo extraindo o áudio tanto do vídeo quanto do arquivo é porque na verdade tudo passa por esse MLT e esse MLT eu acho que ele faz as coisas de um jeito não muito bom tem um software que chama FF-MPEG que ele faz coisas de maneira eficiente mas ele é chave para usar pois é eu não entendo nada ele é chave vai ir para o proprietário não é mais ou menos é porque tem a biblioteca o MLT ele usa a biblioteca do MPEG então assim além de ser um aplicativo é a biblioteca também entendeu mas assim eu não entendo como é que funciona também não tem muito só mas para ir atrás já viu porque tem muita informação que é tipo de catálogo assim olha tal tipo de arquivo é assim assim tal tipo de arquivo aí você precisa virar uma enciclopédia né então a enciclopédia está lá dentro é mais ou menos isso mas ainda assim hoje em dia eu acho que já funciona de maneiras mais acessíveis hoje em dia você fala assim eu quero converter daqui para cá e ele já sai escolhendo as coisas melhores antigamente você tinha que dizer eu quero que converta daqui para cá mas eu quero que você use esse parâmetro esse parâmetro esse tipo de ajuste quais são os parâmetros ideais eu acho que essas coisas que eu estou falando para vocês vocês podem investigar e tentar implementar técnicas para escolher parâmetros de uma maneira mais matemática assim mais bem definida mais consciente menos artesanal isso menos artesanal e mais com base em alguma em alguma coisa mas é isso legal funcionou muito bom obrigado obrigado o gravadorzinho às vezes com o x ling ao quadrado e ao invés dele não só registrar o tempo de maneira errada ele variar na gravação do tempo dele então meu gravadorzinho ele pifou e eu tive que refazer foi horrível porque você só percebeu o que meu gravadorzinho está fazendo agora às vezes ele come um pedaço do áudio então até eu entender o que o gravadorzinho estava fazendo eu fiz eu peguei meu programa e adaptei para detectar buracos então assim esse tipo de coisa você pode fazer partir em pedacinhos e tentar ajustar os pedacinhos ver se você tem um buraco ver se você tem só que fazer um ajuste variável e tal mas isso é coisa realmente é você dizer assim ah vou fazer assim é um pouco artesanal artesanal nesse sentido né de você você dizer não então em vez de eu pegar um negócio gigante e tentar alinhar tudo de uma vez e se eu alinhar os pedacinhos e depois eu distorcer os pedacinhos para eles encaixarem de um modo mais ou menos suave né deve funcionar bem para algo danificado ou para algo que tem esses problemas de tempo assim muito esquisitos no meu caso lá seria seria bom mas se não o meu caso está ficando um buraco meio grande assim né você percebeu alguma distorção na sua voz com com a aplicação isso daí por exemplo você fala na noite o que o meu código faz é dar para o shortcut dois minutos posição e velocidade só isso um vem parar aqui e o outro as coisas estão aqui é só isso todo esse esquema retorna no final esses dois minutos o resto é o shortcut agora uma coisa interessante tem um cara não sei em que país que ele grava vídeos de casamento ele falou assim bom agora que tem essa funcionalidade aí eu não desligo mais as câmeras ele tem um monte de câmera e tem um áudio não sei por que ele acha importante saber que aqui estava acontecendo ao mesmo tempo que lá longe é alguma coisa ele falou eu trago todas as câmeras perto do álbum e depois eu separo e ele não desliga a câmera e ele diz que a linha mesmo só tendo um pedacinho em comum eu falei pra ele eu entendo teoricamente eu entendo porque que acontece mas assim isso qualitativamente quantitativamente você tem que saber mas eu achei interessante essa informação dele eu não sei por quanto tempo ele fica gravando eu não sei se esse áudio que pra ele não está mais dando pra ouvir se a câmera ainda perde um pouquinho mesmo estando lá longe então se essa informação está ao longo da trilha toda ou se ela está realmente só num pedaço em teoria mesmo que seja só num pedaço é pra alinhar de qualquer jeito porque o resto é pra parecer assim ruído nesse sentido de produto interno é pra um cancelar o outro então se ficar um pedacinho bom aqui deve dar um valor significativo do lado e do lado mas todos esses até esses thresholds esses valores que ativam esse é um valor bom ou não é um valor bom está tudo muito chutado sempre a gente começou a dizer se o número maior dos números for pequenininho nem a linha porque não é isso e isso é uma coisa boa se tivesse um procedimento mais formal mais bem definido pra fazer essas coisas você poderia detectar se vale a pena tentar ajustar a velocidade esse tipo de coisa né legal alguma pergunta pessoal alguma dúvida André sensacional cara muito obrigado parabéns pela funcionalidade achei muito jóia essa sacada do produto interno e ver que isso na verdade é uma convulsão é uma correlação com isso sim sim isso pra mim foi a sacada agora eu entendo porque que minha transformada foi muito legal sim sim pra mim foi exatamente isso legal beleza André obrigado vou parar aqui a gravação tchau tchau pessoal até semestre que vem aí o André dão tchau quer falar alguma coisa antes de terminar eu acho que todo mundo devia tentar contribuir com sorte a gente boa mensagem boa mensagem então na mensagem do André como diria o Jeremy Clark on that bone shell até semestre que vem tchau tchau pessoal